ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Nova tarifa de ônibus de R$ 3,80 começa a valer e população reclama do valor, o mais alto da região norte. Em Manacapuru, seis pessoas são soterradas, duas delas, uma criança e um idoso, morrem. Em Presidente Figueiredo, mulher é presa por abandonar os filhos, uma criança de seis e outra de um ano. É carnaval e o movimento é intenso nas saídas de Manaus. Milhares de pessoas vão aproveitar o feriado prolongado fora da capital. História de superação, musa do carnaval deixa cadeira de rodas e volta a brilhar na passarela do samba. E ainda, tudo pronto para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, boa noite. Quem andou de ônibus hoje já pagou a passagem com aumento. Além do preço da tarifa, os usuários reclamaram das condições dos veículos e da falta de troco. Cobradores têm que dar o troco para pagamento feito com até 20 reais. O novo valor está estampado na frente dos coletivos, 3 reais e 80 centavos. Não teve jeito. As ações na Justiça não conseguiram impedir o reajuste. Começou a valer hoje o aumento da passagem de ônibus. Fica pesado porque a gente paga caro e anda em pé no ônibus. O ônibus não tem conforto para nós. Uma pouca vergonha que estão fazendo com a gente, que a gente trabalha para sobreviver, para a gente ter uma vida honesta, uma vida digna e é assim desse jeito. E as reclamações são muitas. Pedra demais, né? Pedra que é difícil até para hoje em dia para a gente estar conseguindo dinheiro e para eles está mais fácil do que é para a gente. A meia passagem foi congelada, ficou em 1,50, mas agora Manaus tem a tarifa de ônibus mais cara da região norte. Em segundo está a Rio Branco, onde custa 3 reais e 50 centavos. Foi o segundo aumento em menos de um mês. 26,6% se considerado o valor de 3 reais que vigorava desde 2015. E um problema que deve continuar é a falta de troco. Cobradores admitem, nem sempre tem troco. Nem sempre tem, né? É, quase 2,20 centavos, que é complicado. Essa passageira tentou pagar com 5 reais, mas não tinha troco. Aí teve que contar as moedas para conseguir 80 centavos, facilitar a vida da cobradora e seguir viagem. Triste a situação. E em pé, né? Verdade. Uma lei municipal diz que se não tiver troco, o passageiro tem direito a seguir viagem mesmo sem pagar a passagem. O problema é que a lei não tem funcionado. Os órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública e Ministério Público de Contas devem continuar com as tentativas de derrubar o reajuste na Justiça. E daqui a duas semanas, o Tribunal de Contas vai reunir com a SMTU para discutir o assunto. Com certeza sai pesado, porque uma pessoa que recebe salário mínimo todo mês pagar 3,80 reais é um absurdo. O resultado da análise feita nos macacos encontrados mortos em Novo Aripuanã, no interior do estado, descartou a possibilidade de surto de febre amarela na região. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. As análises foram feitas no Instituto Evandro Chagas, em Belém, e apontaram como causa da morte, epizootia, uma epidemia comum em primatas. E na noite desta sexta-feira, um deslizamento de terra deixou seis pessoas soterradas. Duas delas morreram. A repórter Marquilze Pereira traz as informações. Isso mesmo, Márcia, o deslizamento aconteceu na comunidade Terra Preta, é uma área conhecida como Baixada Fluminense, lá em Manacapuru. Seis pessoas estavam dentro da casa que foi atingida. Duas delas morreram, uma criança de 3 anos e um idoso de 60. As outras vítimas foram resgatadas com vida pelo corpo de bombeiros e receberam atendimento médico no hospital do município. Algumas com fraturas. O velório das vítimas que morreram deve acontecer mesmo lá em Manacapuru. A defesa civil e o corpo de bombeiros estiveram na área. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. Em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, uma mulher foi presa depois de sair para beber e deixar os filhos de seis e um ano de idade sozinhos. No momento da prisão, Gleiciane Maria da Silva, de 33 anos, estava na corredeira do Urubuí, se divertindo com amigos. Ela havia deixado uma criança de seis anos cuidando de outra de um ano de idade. A mãe foi presa em flagrante e foi apresentada aqui no 37º DIP, onde responderá pelo crime de abandono de incapaz. As crianças foram entregues pelo Conselho Tutelar à avó materna. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar, aparentemente estavam sem alimentação hoje. Então já foram encaminhadas para lá para ser cuidadas e ser encaminhadas para uma família substituta até a decisão judicial. A polícia chegou até a mãe após denúncias anônimas através do 190. Segundo a polícia, as duas crianças estavam a sós em casa há dois dias. Que responsabilidade, né? Carnaval é época de folia, muita festa e época de descansar também. Na contramão das bandas e dos foliões, há quem aproveite o feriado prolongado para matar a saudade dos familiares e fugir da folia. Creuza e Marcelo moram em Belém e vão visitar os familiares em Roraima. Damiana mora aqui mesmo. Vai visitar a mãe em Manacapuru. Estão de parabéns, um povo acolhedor, né? Estou bem recepcionada, graças a Deus. Eu vim de Belém, estou passando aqui pela Amazônia, estou indo agora para o estado de Roraima, no horário vermelho. Aproveitar o feriado. Manacapuru. Vai passar o feriado lá? Feriado. Com a família. Quem está lá? Minha mãe, meus irmãos, minha avó, toda a família. São cinco dias de feriado para quem está aproveitando esse carnaval e tudo isso leva a viagens. São pelo menos 600 carros autorizados a levar toda essa gente, mais de 10 mil pessoas, para os municípios do interior. É uma longa viagem e tem que ter segurança. Vai enfrentar, verificar se ele tem autorização do estado. O permissionário é você chegar com antecedência para garantir o seu bilhete de passagem, não enfrentar a fila e não ficar no sol ou na chuva, porque aqui nós não temos a cobertura quando aquela fila enorme se estende. Condutores devem ficar atentos aos cuidados. Na barreira, uma fila extensa de carros se formava. Por aqui, devem passar cerca de 40 mil veículos. Os cuidados que todo condutor deve ter inicialmente, primeiro é com os itens de segurança obrigatórios. as condições de pneu, as condições de freio, enfim, todos esses itens obrigatórios para uma viagem. Verificar a calibragem de pneus, verificar todos esses documentos, e também os documentos obrigatórios. Na ponte Rio Negro, a movimentação era tranquila e a fiscalização contínua. No porto da Seasa, a saída das balsas está com horário diferenciado. A demanda está tão grande que está menos de meia hora, às vezes. Ah, é? É. Todo mundo embarcando. Está embarcando. Quais são os destinos mais procurados? Castanho, Manaquiri, Autazes. Leide vai para Anveres e o Roberto para Janauacá. Vai estar o carnaval? É, descansar um pouquinho, né? Sair um pouco dessa muvuca aí. Não gosta de folia, não gosta de banda, nada disso. Gosta de descansar. Tranquilidade e estar com minha família. No carnaval, os foliões costumam beijar muito, né? Mas será que o beijo indiscriminado pode trazer riscos à saúde? Carnaval é alegria, samba no pé e muito beijo na boca. Dá para beijar muito nesse carnaval? Com certeza. Ainda mais o marido. O maridão do lado, melhor, né? Tem beijo demorado, beijo apaixonado e até quem tenta roubar um beijo. Roubaram de mim! Muita gente vai beijar nesse carnaval. Agora será que todo mundo sabe o risco do beijo? Herpes e hepatite aparecem entre as principais doenças transmitidas pelo beijo. A mais conhecida delas, por incrível que pareça, é a doença do beijo. É uma doença febril prolongada. A pessoa doente pode passar até 30, 40 dias com febre, com mal-estar, com dores musculares, com dor na garganta, sem a que se tenha um tratamento específico para isso não ser sintomático. Pois é, foliões. Mas não é para deixar de beijar, não. Um beijo bem dado é um beijo, né? Além de liberar endorfina, o hormônio que dá a sensação de prazer e bem-estar, faz o coração acelerar e até emagrecer. Poucos sabem, mas um beijo queima em média 12 calorias. Por isso, é bom seguir os cuidados. Tomar muito cuidado com essa questão do beijo indiscriminado. Porque, com certeza, é um fator que, embora não seja de uma preocupação extrema, mas é como a gente fala, em se tratando de cuidar e de preservar sua saúde. Depois é só cair beijando. Ou melhor, sambando. Daqui a pouco, quais são os outros cuidados que se tem que ter com a saúde nessa época de carnaval? E ainda, a expectativa para o desfile das escolas de samba, hoje à noite, no São Módromo. É já, já. Tchau, tchau!